Figueiredo, por que o BC vai subir o juro nesta semana e para quanto? Ele vai subir porque nós tivemos vários choques a inflacionários desde o segundo semestre do ano passado e continuam. Então, as projeções estão na meta ou começando a subir um pouco acima da meta e o Banco Central está achando que o grau de estímulo que existe hoje está excessivo. Então, está na hora de começar a voltar para casa, ou seja, voltar para o juro neutro, o juro estrutural de longo prazo. A minha visão é que, em geral, você começa com um passo pequeno e depois você vai para o voo de cruzeiro. Então, você poderia começar com 0,25, 25 pontos, e depois ir para 50 pontos nos próximos passos. Mas hoje existe uma dúvida, até por conta de todo o estresse que nós sofremos recentemente, ser entre 0,25 e 0,50. Muito bem. Schwarzman, a mesma pergunta. O Banco Central sobe o juro para quanto e por quê? Bom, eu já estou aqui. Eu estou mais convencido que o primeiro movimento vai ser mesmo de meio ponto percentual. O raciocínio é muito semelhante ao do Luiz. Eu queria só chamar atenção, que a gente olha para o padrão inflacionário que a gente tem visto de cinco, seis meses para cá, é um efeito muito ligado à evolução de preço internacional de commodities. Acho que o exemplo mais claro é combustível, mas não para por aí, combinado com o câmbio. Normalmente, quando o preço de commodities subia, o real se valorizava e tirava um pouco desse peso. Não tem conseguido, por um problema que está ligado muito à área política, à área fiscal. O fato é que isso exacerbou esse choque de commodities que veio lá fora. Então, além do aumento do preço das commodities, tem o aumento do dólar. Isso tem tido um impacto na inflação. Agora, por enquanto, ele está limitado àqueles produtos que são mais ligados à cadeia do dólar. Não tem muito impacto, por exemplo, na parte de serviços. Acho que a função do Banco Central agora é impedir que esse choque nos produtos em dólar comece a afetar também o preço de serviço. E aí a necessidade de, como disse o Luiz, normalizar, colocar a política monetária ali mais perto do neutro.